Porque um homem foi preso por tráfico de drogas na zona rural de Itinga, por meio de uma operação policial. O suspeito de 27 anos foi detido. Você vai contar detalhes desse caso pra gente, aí eu vou dizer. Paz para Itinga, Fantoni! Exatamente, Nicomédias. Paz para Itinga, Itaubi, Itinga, Araçuaí. A polícia militar fazia uma ronda, aquela ronda tranquila, aquela verificação junto às comunidades, fazendo aquele trabalho de conversar com a pessoa aqui, conversar com a pessoa ali. E, de repente, passa um cidadão numa moto preta. Mas, peraí, essa moto, estranha essa moto? Peraí, vamos ali conversar com o cidadão. Ah, Nicomédias, quando os policiais caminharam para o lado dessa moto, o motociclista acelerou e foi para a BR-367, tentou fugir. Os policiais fizeram aquele acompanhamento tático com, evidentemente, aí você liga o giroflex, você dá sinal de parada, pisca o farol, grita para o cidadão, pare a polícia, para, interrompe a sua fuga. Então, nada adiantou, mas, infelizmente, Nicomédias, o cidadão perdeu o controle direcional da moto e caiu. Aí, você acha que parou a fuga dele? Não! Mesmo depois de desequilibrar da moto e cair, ele continuou em fuga a pé, só que aí ele não contava com o bom preparo físico dos policiais que conseguiram alcançá-lo. E aí, foram verificados junto com ele o que a gente está vendo aí, uma arma de fogo, ele foi levado inicialmente para um atendimento médico, verificada a sua condição física, foi encaminhado à delegacia. Vai ficar lá à disposição, Nicomédias, o doutor Ciro Roldão foi lá conhecer a delegacia de Araçuaí para poder receber as orientações e explicar o que ele estava fazendo com essa arma, se ele colocava em risco a vida de alguém, por que que tinha essa arma com munição. Complicado, mas aí vale o trabalho preventivo da polícia militar e a recomendação, Nicomédias, não fuja, não inicie uma fuga da polícia, porque aí isso desperta o senso de defesa dos policiais militares e evidentemente quem foge da polícia é quem está devendo. E aí, a condição do cidadão é outra, pode se envolver até mesmo no ocidente, coisa que poderia ter sido resolvido bem, simplesmente, Nicomédias, com uma boa conversa, com abordagem tranquila, aí a pessoa complica, não deve fazer isso não, Nicomédias. É, complicou, agora vai conversar na delegacia e depois vai conhecer o juízo lá, né? Vai se apresentar ao juiz togado ou juíza togado, né? Qualquer que seja ele lá. Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação, amigo.